Aleluia! Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais Diga pra Ele as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam pra perto de Ti Aleluia! Minhas provações não são maiores do que o meu Deus É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar E se diante de mim não se abrir o mar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre o mar Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Diga com outro dia Eu vou mover no sobrenatural Eu vou lutar e vencer Eu vou lutar e vencer Eu vou plantar e colher Eu vou plantar e colher E a cada dia E a cada dia eu vou viver rompendo em fé Aleluia! 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 Deus vai me fazer andar por sobre as águas Aleluia, rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver rompendo em fé Agora com o palmo chega, rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou viver rompendo em fé Senhor, esse é o Teu tempo Tempo do Senhor levantar uma nova geração Geração que está vencendo os seus limites E para a glória do Teu nome Rompendo em fé Aleluia Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com outra dia vou morrer Com outra dia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e correr A cada dia vou morrer A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Aleluia Aleluia Este é o tempo É o dia É o dia É o dia De você Rompendo em fé Aleluia Aplausos